Novidade nova É o Biel Escalmoso Pra ser Jeb Ticão Louco Eu tô só calado Eu viciado e putaria Ela quer namorar comigo Calma bebê, eu não quero compromisso Depois que perdeu o cabaço Olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu o cabaço Olha o que ela tá dizendo Grávida, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na Pepeca Vou falar a verdade, vou contar pra minha família E eu acho que o Gabriel comeu minha checa Tomo, 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 tomo na Pepeca Tomo, 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 tomo na Pepeca Tomo, 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 tomo na Pepeca O Gabriel do Corel, que comeu a minha checa O Gabriel do Corel, que comeu a minha checa Marleno Beat Fábrica de hit O Gabriel do Corel, que comeu a minha checa Canal Brega Exclusivo Eu viciado e putaria Ela quer namorar comigo Calma bebê, eu não quero compromisso Depois que perdeu o cabaço Olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu o cabaço Olha o que ela tá dizendo Grávida, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na Pepeca Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas Com o Gabriel comeu minha checa Tomo, 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 tomo na Pepeca 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 O Gabriel do Corel, que comeu a minha checa O Gabriel do Corel, que comeu a minha checa Canal Brega Exclusivo Tchau, tchau